Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos corrigir as atividades do dia 27, que foram as páginas 39 e 40 do CA, e vamos fazer atividades sobre operações inversas nas páginas 44 a 46 da apostila. Começando as correções, aqui na página 39, os eixos de simetria eram esse vertical e esse horizontal. A obra era formada por quadrados, que são esses pequenos, e retângulo, que é o contorno da figura. E essas figuras, os quadrados e o retângulo são simétricos? Sim. Aqui embaixo nós tínhamos que completar a figura de modo simétrico. Então vamos lá, aqui eu não tenho as cores, mas é o seguinte, daqui para cima, todos verdes, exceto esse, que era vermelho. E aqui embaixo, esses dois são marrons. Já aqui, essa primeira carreira é em rosa, a segunda em amarelo, a terceira em verde claro, e esses dois quadradinhos em verde escuro. No exercício 3, os eixos de simetria são esses dois, vertical e horizontal, no retângulo. Nessa figura, esse eixo diagonal. Nessa aqui, os dois também. Este não tem, porque é um triângulo escaleno, onde os três lados têm medidas diferentes, então não temos como conseguir simetria nesse caso. E o sorriso é dividido ao meio, na vertical. Horizontal não tem simetria, apenas na vertical. Aqui embaixo, as imagens são assim. A seta precisa estar no sentido contrário à outra, porque senão não temos simetria. Teremos uma cópia, não queremos cópia, queremos simetria. E simetria é a figura espelhada, ou seja, a pontinha está a um quadradinho de distância, aqui também temos que colocar um quadradinho de distância. E assim, a gente consegue manter a proporção espelhando essa figura. Já aqui, a casa fica de cabeça para baixo, mantendo as cores, esses dois quadradinhos em amarelo, o corpinho aqui da casa em verde água, e o telhadinho aqui em marrom. E no número 5, eu trouxe um exemplo para vocês de uma figura que mantém a simetria a partir do eixo em vermelho, vertical. Assim, a gente termina as correções. Agora, vamos para as atividades do dia. Aqui na apostila, página 44, nós vamos descobrir números escondidos. Para isso, vamos usar o exemplo da professora Ana. Ela pensou em um número, somou com 13 e subtraiu 5. Deu 37. Em qual número ela pensou? Então, o número que ela pensou está aqui escondido debaixo desse dedo indicador. Estamos tampando o número. Mas ela somou 13 e subtraiu 5, dando 37. Então, como que a gente vai descobrir esse número a partir das operações inversas? Vejam só. Primeira coisa. Se esse 5 foi retirado, significa que a gente precisa fazer a operação inversa de retirar, que é adicionar. Então, nós pegamos o 37 e adicionamos o 5, que deu 42. Então, a gente tem uma nova situação, onde o número escondido mais o 13, que estava aqui em cima, é igual ao 42, que era o 37, mais o 5, que fizemos aqui do lado. Deu 42. Agora, o que vamos fazer? Se o 13 foi adicionado ao número escondido, nós precisamos fazer a operação inversa com ele no 42. Ou seja, 42 menos o 13. O menos é a operação inversa em relação à adição. E deu 29. Então, a gente descobriu que o número escondido era o 29. Aqui embaixo, vocês vão conferir se realmente isso está certo. Como vocês vão fazer? Vão somar aqui nas etapas. Primeiro, o número escondido mais o 13. Vão ver o resultado. Depois, vão pegar esse resultado e retirar 5 e descobrir se realmente esse valor que der aqui corresponde a esse valor que a professora falou que tinha dado. Então, é assim que vocês irão fazer, pessoal. E depois que terminar isso, vocês vão responder aqui embaixo se deu certo essa estratégia. E aí, nós vamos seguir esse raciocínio aqui na página 45, onde temos que descobrir qual número foi pensado, sempre seguindo essa ideia das operações inversas. Aqui, o número pensado foi tampado com um dedo, mas a gente pode usar qualquer símbolo, qualquer desenho para representar um número oculto. Não tem problema qual desenho iremos escolher, se vai ser uma estrela, um coração, uma bolinha, um quadrado. Isso não interfere. O que importa é esconder o número pensado. Então, aqui nós temos algumas situações e vocês irão desenvolver através das operações inversas para descobrir o número pensado. Vamos ver, por exemplo, a letra A. Pensei em um número, vou simbolizar aqui com um quadradinho. Pensei em um número, somei com 33 e subtrair 17. Deu 81. Então, é assim que a gente vai fazer a montagem. É só converter o que está escrito para o formato matemático. E então, como vamos resolver isso? Nós vamos pegar o valor que temos aqui, nesse caso, menos 17. Menos é retirar. A gente vai fazer a operação inversa no 81 adicionando aquilo que foi retirado. Entenderam, pessoal? Então, como nós temos vários exercícios para resolver, vou resolver esse primeiro com vocês, ok? Então, 81 mais 17. Operação inversa. 1 com 7, 8. 8 com 1, 9. Daí, nós temos o quadradinho mais o 33 igual a 98. 98. O 33 foi adicionado. Então, agora, nós precisamos retirar. 98 menos 33 8 menos 3, 5. 9 menos 3, 6. O número, então, que nós pensamos é igual a 65. E como tirar a prova se isso é verdade? É só substituir. 65 mais 33 menos 17 tem que dar 81. Então, é assim que vocês irão fazer toda essa primeira página. Dê um pause no vídeo, faça, e depois volte para a gente continuar explicando a página 46, que vai mudar só um pouquinho, tá bom? Bom, pessoal, na página 46, o objetivo agora é descobrir um número que está oculto no meio da nossa situação e não mais no início. Mas o processo é basicamente o mesmo. Como nós podemos fazer? Primeira coisa, vamos manter o número inicial, que é o número que foi pensado. pensei em 5.000. Retirei um valor que foi o coração e acrescentei mais 100 e depois eu retirei 50 e deu 3.050. Então, o que nós iremos fazer agora? Esses valores que estão depois do coração, que é o número oculto, eu vou transferir para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar dessa maneira. Vou repetir o 3.050, que é o resultado que deu, vou devolver o 50 que eu retirei, então, mais 50, e vou retirar o 100 que eu adicionei, menos 100. Tudo bem até aqui? Então, agora, o que nós iremos fazer? Resolver essa parte aqui. Ficará 5.000 menos o coração igual a 3.050 mais 50, 3.100. 3.100 menos 100, 3.000. Agora ficou fácil, não é? 5.000 menos algum valor vai ser igual a 3.000. Quem é esse valor? Então, eu descubro que o coração vai ser igual a 2.000. Por quê? Eu preciso retirar 2.000 de 5.000 para dar 3.000. Basicamente, eu faço esse valor pensado menos esse valor após o sinal de igual. E é assim que vocês irão fazer esses três exercícios referentes a esse assunto do número intermediário oculto. Na letra A e na letra B o desenho já está formado e na letra C vocês irão começar do zero a partir da frase. Então, vamos pensar, colocar direitinho o número que foi pensado. Quando falar subtrair um número um número nós não sabemos qual é esse número. Então, aí que nós iremos representar com um símbolo qualquer para representar esse número que nós não conhecemos. Ok? É assim que nós iremos fazer. Qualquer dúvida estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima aula! Tchau! Tchau!